O meu nome é Nuno Barra, sou administrador da Vista Alegre, com os pelouros do marketing, desenvolvimento de produto e e-commerce. A marca Vista Alegre é uma marca muito antiga, foi criada em 1824, tem uma longa história para partilhar com todos os portugueses, e existe uma relação emocional muito forte entre a marca e o público nacional, que foi acompanhando ao longo dos tempos e que faz parte do seu dia-a-dia. Essa ligação emocional foi fazendo da marca uma marca muito especial para todos nós. Para além disso, é uma marca que tem uma grande projeção internacional, e que lhe permitiu ganhar vários prémios ao longo da sua história. O que faz dela hoje uma marca muito especial e com grande notoriedade. Um dos pontos-chave, a marca sempre foi uma marca do seu tempo, sempre acompanhou as tendências culturais e artísticas, portanto, acabou por ser sempre uma marca de referência a nível nacional e internacional. E, para além disso, é uma marca que sempre prezou muito pela excelência em tudo aquilo que fazia, que era a qualidade da produção, onde existem critérios muito apertados de seleção de produto, quer na criação, que sempre trabalhou com grandes artistas e grandes designers ao longo de toda a sua história. Portanto, isso foi criando em torno da marca uma áurea muito grande e uma grande notoriedade. Aos dias de hoje vai ganhando prémios internacionais com frequência. No ano passado ganhou 39 prémios, portanto, o que vai criando em torno da marca uma grande curiosidade e uma grande ligação. A motivação das equipas no Superbrands é no dia-a-dia, com a criação de projetos em que eles se envolvam, e todos eles estão muito envolvidos nos projetos, nestas equipas, muito próximos dos criadores com quem se trabalha, muito próximos do mercado. Um dos grandes fatores é, de facto, o trabalho em equipa, e muito junto de projetos, em projetos novos que se vão criando no dia-a-dia nestas várias áreas, mas que trabalham muito próximas umas das outras. Há uma grande colaboração entre elas, e isso permite-nos sentir-se participadas e motivadas para fazer cada vez melhor. A Vistal é que tem uma grande proximidade com os seus clientes, porque é uma marca que está presente nos momentos mais importantes das pessoas, quer no seu dia-a-dia, quer em momentos especiais, como os casamentos, como nas ofertas, nos presentes que se dão às pessoas no Natal, nomeadamente. E, portanto, sempre foi criando uma ligação muito próxima com os clientes. Mas, como tem muitas lojas próprias, permite-lhe fazer um acompanhamento mais próximo do cliente, perceber quais são as suas necessidades, perceber quais são as suas preferências, e muitas vezes vai acompanhando também aquilo que os clientes vão dizendo. Portanto, permite ir adaptando sempre a sua oferta àquilo que o mercado mais deseja. Adicionalmente, a Vista Alegre tem um clube de colecionadores, que é um clube restrito, de cerca de 2.500 pessoas, que acompanham desde há muitos anos a marca, portanto é com quem a marca tem, de facto, uma relação ainda mais próxima, que lhe permite ir percebendo quais são as tendências e o que é que os clientes gostam. E, portanto, a Vista Alegre tem, de facto, um clube de colecionadores, queσαis, que vocês tem! pois, dezem, que wären o clube da colecionadora de colecionadores, que existem, Obrigado.